Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. E aí, quando você perde o Marcos Paulo, o que você pensou da sua vida? O que eu vou fazer agora? Não, foi só... O que me tirou do prumo foi a perda do meu marido, do homem que eu amava absurdamente. Essa conexão, a gente já ia fazer um próximo filme, fuderoso. Ele já tinha feito até Texcout Manaus, a gente já tinha envelopado o avião, o helicóptero, igual o que o Beramar foi preso. Que a gente contava a história de, tipo assim, quem manda nesse país? Era, a gente fazia uma... na figura da linguagem, a gente colocava, quem é que manda nesse país? O Zé Diceu ou o Fernandinho Beramar? Pra você entender. O questionamento, entendeu? E aí, o roteiro sinistro do... Ai, meu Deus do céu. Do Mantovani e do... Ai, esqueci o outro. Ele vai me matar que um cara faz cinema pra caramba. Enfim, e o Marcos já tinha até feito Texcout na Selva Amazônia. Nossa, a vida. Um elenco maravilhoso. Mas aí, acabou que ele morreu, eu não tomei. Elas bloquearam a empresa que a gente estava produzindo, que eu era sócia dele, enfim. Cagada generalizada. Mas o que me machucou foi a perda dele e o que as filhas, né? Barra, mãe da filha caçula, Flávia Alessandra, fizeram comigo. Que é público e notório, todo mundo conhece a história, né? Mas, é... Amigos da TV Globo. Nunca fui te fazer amizade de amigos da TV Globo. Os poucos que iam na nossa casa até hoje são meus amigos. Eu não sou de... Sabiam do relacionamento, quanto vocês eram unidos e tudo mais? Ou não sei se as pessoas que liam caras sabiam. Imagina o povo da família que almoçava todo fim de semana junto. Então, isso não pesou em nenhum momento... É quando entra dinheiro também. Pesou tanto que tem nove anos e até hoje eu não vi a cor do dinheiro que ele me beneficiou. Eu não vi a cor do meu apartamento em Nova York que eu trabalhei pra comprar. Que tem parte do dinheiro da Salto ao Banco Central naquele apartamento. Ah, é? Eles venderam e até hoje eu não vi a cor do dinheiro. E pode isso? Não, não pode. E aí? E aí? E aí é briga? Ah, é briga. Puts. E aí é briga. Entendeu? Mas já tá resolvido ou não? Não, porque o inventariante tem que prestar conta. O inventariante tem que prestar conta. E eu sei cada centavo que o meu marido tinha. Então, enquanto não prestar conta direito, não tem divisão. Mas como os caras conseguem vender um apartamento? Parece que quando morre tem que parar tudo. Não é assim fácil, né? É, mas não. Não, aí no começo o juiz autorizou a vender os imóveis e botar num fundo. Ah, tá. Né? Fundo esse que tá super confuso. Carros de 400 mil foram vendidos por 40 mil. Ah, uma aplicação em um banco foi... Tá em 50 mil bancos. Fatiado. Fatiado. Que até hoje eu não entendi o que fizeram. Enfim, eles não imaginavam que eu fosse ter fôlego pra brigar com elas. Essa é a realidade. E eu tive. E a justiça me beneficiou. Porque a ideia era, tipo assim, não, ela nem conhece ele, não. Era só uma putinha. Era uma comidinha. O subtexto era esse, do jeito que me trataram, sabe? E aí, meu amor, é onde entra a nordestina que não tá... Não tá aqui, porque minha mãe me ensinou. Perca tudo, não perca seu nome. Sai de lá sem um real no bolso. Mas seu nome tem que entrar e sair por qualquer porta que você pensar. Mas isso tava no... No... Como se chama? Ele deixou. Ele fez um... Testamento. De próprio punho me beneficiando. E o pai dele acompanhando tudo.